Games em Mídia Digital é na CRG Games e usando o cupom GAMERLIL ganhe descontos. O melhor preço é na CRG Games. Link na descrição. Espia lá! Fala, fiotes! Eu sou o Kalil e bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. E hoje vamos falar sobre o que pode ser a data de lançamento de The Last of Us Parte 2. Mas antes, já mete a paulada no botão do like pra dar aquela baita força, aquele apoio, né? Que só você pode dar e que nos ajuda, assim, meu, absurdamente, beleza? Se ainda não for um inscrito do canal, seja bem-vindo também. Conheça nosso conteúdo, veja os vídeos, participe de uma live. Se você gostar, se inscreva, faça parte da nossa família ainda hoje. Vai ser muito bom ter você aqui. Caras, é o seguinte. Há um bom tempo, né? Todos nós, fãs de The Last of Us, esperamos aí, cara, alguma novidade, né? A respeito desse que provavelmente vai ser aí um dos maiores e mais incríveis games dessa geração. A Sony, de tempo em tempo, ela lança um teaser, né? Um trailer. Vimos até um gameplay, né? Que, putz, caramba! Que gameplay, inclusive, é esse que vocês estão vendo aí atrás, né? Lá na E3 de 2018. Desde então, tipo, nada mais sólido, né? Foi mostrado pra galera. Mas isso vai mudar. Dia 24 de setembro de 2019, vai acontecer um evento focado em The Last of Us Part II, a portas fechadas. Mas o diretor do jogo, Neil Druckmann, acho que é assim que fala o nome dele, né? Neil Druckmann. Ele confirmou que teremos novidades do jogo no próximo State of Play. Aquele novo formato, né? Adotado pela Sony aí pra demonstrar aí as novidades da empresa. Embora, né, o formato que eles têm... Não é bem o formato, o formato é bacana. Mas as novidades, né, que a Sony tem trazido nesses State of Play aí, cara, mano, tem sido muito mishuruca, cara. Tem desapontado. Eles fazem, assim, aquele baita hype, né? E aí, quando você assiste, quer chutar a cadeira. Embora nós saibamos disso, caras, com certeza essa edição, né, do evento vai mudar essa regra. O mundo, o mundo está com os olhos voltados pra essa edição do evento e com certeza será diferente, será marcante. Eu vou ser sincero pra vocês, meu, eu tô assim que não me aguento, né? Esperando que a Sony mostre pra gente uma data oficial de lançamento do jogo. Que, caras, passa eventos e mais eventos. Passou a E3 desse ano, a Sony não foi, né, tal. E a galera, eu também, meu, tô todo mundo esperando. E ninguém sabe ao certo. Uns dizem aí que só vem pra próxima geração, tal. Porém, talvez não seja mais necessário esperar pra gente saber aí a data do jogo, pessoal. Caras, aparentemente uma loja sueca aí de nome Softreach, eu acho que é assim que fala também, não se aguentou e acabou postando no seu site não só imagens, né, de versões do game, como também a data de lançamento. Segundo eles, o jogo vai chegar no próximo dia 28 de fevereiro do ano que vem, caras. Meu Deus do céu, se realmente for isso, tá muito perto. Na descrição da página, né, a sinopse diz o seguinte. Cinco anos depois, uma aventura estressante, emocionante, aguarda o jogador. Ellie e Joel retornam na sequência do aclamado jogo da Naughty Dog e estão novamente em uma jornada épica. Recursos, uma história intensa com personagens fortes, perfeitamente orquestrada pelo estúdio de sucesso Naughty Dog. Ambientação excepcional, encontros inesquecíveis com inimigos através do sistema de I.A. de classe mundial. História imprevisível para o jogador no estilo de sucessos de Hollywood. Veja o sistema de captura de movimentos mais atualizado que transporta emoções de forma ainda mais realistas. Uau! E aqui estão as imagens aí da versão padrão do jogo. A versão especial. Gostei bastante dessa capa, legal. E a edição de colecionador, né, que embora não mostre aí os colecionáveis, tá bem convincente pra mim, né, é uma caixa e tal. Mas, claro que tudo isso não é oficial. Faz sentido, tá? Até porque dia 28 lá, vai cair numa sexta-feira. A Sony geralmente faz os lançamentos dos seus exclusivos na sexta e tal. Mas, nada oficial até que a Sony de fato confirme. E é o que pode acontecer durante a State of Play. Galera, eu não tenho certeza do horário. Se eu não me engano, é às 5 horas da tarde, 17 horas, né. Mas, fiquem atentos que com certeza isso vai sair em tudo quanto é lugar, né. E eu tenho certeza aí que os meus maninhos do Combo Infinito, do Razor Zone, o Marlon também, lá no seu canal, eles vão estar trazendo isso aí pra vocês. E o link você pode encontrar aqui na descrição. Eu não tenho como trazer, infelizmente, mas se tudo der certo, eu vou estar acompanhando lá com o Razor no canal Razor Zone, beleza? Posteriormente, né, vou estar postando também aqui as novidades, tudo que for mostrado lá nesse formato, né, em formato de vídeo. E espero que vocês também vejam aqui comigo, eu vou ficar muito feliz, beleza? É isso, espero que tenham gostado, vamos ficar atentos, já preparem o bolso, né, e o coração também, pra que se for confirmado, caras, putz, só alegria geral pra todos nós. Um forte abraço, tudo de bom, fiquem com Deus, até o próximo vídeo, valeu! Um forte abraço, tudo de bom, fiquem com Deus, até o próximo vídeo, valeu!